Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vim mostrar pra vocês esta peça. É um tapete muito lindo, muito fofo. Eu amei fazer. Olha só! Vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês. Olha só! Gente, ficou show esse trabalho. Primeira vez que eu faço. Esse aqui é o tapete margarida. Que fofo que ficou! Essas flores aqui, já tem nos meus vídeos aí. Eu fiz, né? É a margarida preguiçosa. Essas folhinhas aqui, vou mostrar bem de pertinho pra vocês. São bem diferentes elas, né? Depois eu vou fazer um vídeo mostrando como que faz essa folhinha. Olha que lindeza! Olha só como é que fica no trabalho. Certinho? Ó. Coisa mais delicada. Ó. Ó os detalhes. Gente, eu gostei demais de fazer essa tapete. Olha esses detalhes aqui, ó. Tá? Aqui é uma carreira de leques, tá? A gente faz quatro carreirinhas aqui, pegando só na alcinha de trás. Daí, ó. A gente faz uma carreirinha de leques e a outra de ponto picô. Fica um detalhe que vocês não tem noção do trabalho. Ó. Que lindeza! Aí, aqui é a pontinha pipoca, ó. Ponto pipoca. E aqui, aquele detalhe lá que eu já fiz até suplar com o jogo americano, com esse detalhezinho aqui, que já tem nos meus vídeos ensinando também. Então, já tenho isso aqui nos meus vídeos. E as flores também. Certinho. É só descer aí. Eu vou deixar na parte final lá, né? Pra vocês encontrarem bem certinho. Pra ficar fácil de encontrar. Olha. A medida dele ficou 85 de comprimento por 46 de largura. Esse aqui é uma peça só. Esse aqui é a pronta entrega. Não é encomenda. Eu fiz pra testar. Inclusive, se vocês quiserem alguma das minhas peças, é só entrar em contato comigo, que a gente envia, tá? Enviamos para todo o Brasil e, quem sabe, aí pro exterior também. Eu tenho muitos inscritos aí de fora. Tá bom? Só tá deixando mensagem aí pra mim que a gente negocia. Vejam só como ficou. Vejam só como ficou. Os materiais. Esse aqui é o natural. É o barbante número 6. Eu uso da Euro Roma, natural. Este rosa é o rosa pitaia, número 6 também. Aí, pérola número 8. Eu ia falando 6, mas é pérola número 8. Aí, esse aqui é barroco. Essa partezinha amarela aqui do centrinho é barroco multicolor. Ó, certo? Esse aqui é o barroco multicolor. Esse aqui, ó, até sobrou. Prêmio. O número da cor é o 9. Aqui, ó. 9392. Tá? É o folha. Depois eu vou estar fazendo aqui essa folhinha também pra eu deixar pra vocês aí como que se faz. Porque a flor eu já fiz, certinho? Agulhas que eu utilizei, todas elas, tá? Pra todas as peças, do começo ao fim. Não troquei de agulha. A 3,5. Certinho? Olha. Aí, esse branquinho aqui foi o Maxcolor, número 6, da Círculo. Ok? Então, este é o vídeo. Ó. Vou levantar a câmera aqui pra vocês verem ele bem por inteiro. Vou ver se eu dou conta aqui. Olha só como é que ficou. Eu amei. Eu fiquei encantada. O jogo de banheiro com este, neste modelo aqui, fica belíssimo. Belíssimo. Eu fiz pela videoaula da... Eu vou deixar ali na descrição. Agora, me falhou a memória, tá? Mas, ela ensina. Ela explica muito bem. O passo a passo dele. Meu Deus, eu tava lembrando dela agora. Tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam deste tapete. Deixe o like. E compartilhe nos grupos de vocês. Desejo a todos um ótimo final de ano. Boas festas. Que Deus abençoe a vida e o trabalho de cada um. Beijinhos. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.